Kess passou os primeiros anos de vida em um depósito de lixo. Agora, aos 13 anos, lidera um grupo de caridade que ajuda milhares de jovens pobres de sua cidade natal. Ele já é considerado uma inspiração para crianças em situação de rua no mundo todo. Por ainda ser uma criança, os outros me falam para brincar com os amigos, mas me vejo nas outras crianças que vivem na rua, por isso quero ajudá-las. Harnin tirou Kess das ruas da província de Cavite quando ele tinha 4 anos. O menino pedia esmolas e roubava para sobreviver. Como os pais não queriam mais cuidar dele, Harnin assumiu o papel e virou seu guardião legal. Não demorou muito para que o garoto se juntasse a ele para ajudar outras crianças. Aos 7 anos, Kess criou um grupo de caridade. Aquele garoto não tinha esperança, agora tem e dá para outras pessoas. Sob a orientação de Harnin, o grupo de Kess recebeu doações de roupas, alimentos e brinquedos que foram dados às crianças carentes de Cavite. Com a ajuda de outros jovens voluntários, as atividades aumentaram. Agora eles dão aulas sobre higiene básica e nutrição, além de como evitar abusos. Estima-se que Kess já tem ajudado 10 mil crianças e ele tem ambições ainda maiores. Estou estudando muito porque quero ser médico no futuro e poder ajudar mais gente. Ao que parece, o destino de Kess é continuar não só ajudando, mas servindo de inspiração por muito tempo. Bom.